Ô Luciano, fala do seu trabalho no YouTube, pra quem tá chegando agora no meio do caminho, o Luciano, ele é youtuber também, tá pessoal? Ele é youtuber, tá aí um tempão na estrada aí. O que a galera vai encontrar no seu canal do YouTube? O link tá na descrição, né? Cara, lá no canal do YouTube, link aqui na descrição, no meu Instagram, no arroba Luciano Matos 19, informações aí sobre concurso público, né? Ah, quando é que saia de tal? Principalmente PMBA, né? O meu canal PMBA é referência na Bahia, de informações a respeito disso. É o maior canal do nicho do estado da Bahia, um dos maiores do Brasil. Então basta pesquisar no YouTube aí, Luciano Matos, que aí eu falo principalmente sobre PMBA, né? Concurso aí de polícia civil, vou manter todo mundo informado. Concurso público no geral também, de outros estados. Ah, Luciano, vale a pena ou não? Então, a gente comenta lá, eu comento lá a respeito disso. Alguma informação ou novidade sobre segurança pública? De tudo um pouco, né? Só informações que visa agregar valor na sua vida, já que a gente encontra tanto problema, né? Na internet, tanta coisa que a gente não... Ah, isso aqui não agrega nada em mim. Então lá no meu canal do YouTube, né? Você vai encontrar isso, que agrega valor na sua vida. Pra você, Xaxenento, mudar de vida, assim como eu mudei de vida, né, cara? A situação era ralada, né? Como diz aquele Aragonê Fernandes, né? Aragonê Fernandes. E ele fala, sai da pobreza, miserento e tal, porque ele provavelmente, acho que conheceu, né? A realidade, cara, eu conheci também, então é pancada. E o serviço público, o concurso público mudou a minha vida. Foi aí que eu pude comprar meu carro, foi aí que eu pude comprar minha casa, né? Fazer viagens aí, eu viajo muito, né? Conheço aí praticamente metade do Brasil, assim, das capitais. Então eu gosto de viajar, graças a quê? Ao concurso público. Porque imagine aí, se eu fosse, tô trabalhando de chapa ainda, como é que eu ia viajar, cara? Botou taxista e tal, então o concurso público mudou a minha realidade. Mudou a realidade de muitos amigos que eu conheço também, né? Inclusive lá no canal tem uma entrevista com um colega meu, colega de infância, que hoje é policial militar, fez faculdade de direito também e tal. Por quê? Sempre foi do meu meio. Aí eu sempre incentivava ele. Por que você não entra na faculdade? Pô, como, cara? É difícil e tal. Não, faz isso. Entrou formado em direito com o AB, policial militar. Mudou a realidade da família dele, entendeu? Mudou, cara, tudo. É o que você falou, a melhor forma de ascensão democrática. Isso, não tem, cara. Eu desconheço. Num país tão problemático... Ah, tem a iniciativa privada, tudo bem, bacana. Mas você tem que ter uma mentalidade boa de empreender também. O empreendedor, ele passa os perrengues. Muito risco. Uma hora você ganha 40 mil, outra hora você ganha 3 mil no mês. É assim, a sazonalidade é grande, cara. Pô, sem garantia de nada. É, então... E nada empata. Você, por exemplo, ser servidor público e empreendedor. É. Por que não? Você vai ter aquela segurança, aquela garantia, né? E depois vai viver sua vida, vai empreender, vai fazer algo, né? É perfeitamente possível. Mas, assim, realidade de trabalhador. Você trabalha com carteira assinada, cara. Só quem já trabalhou, assim, com carteira assinada, em empresa, sabe algumas humilhações que passam. Qualquer BOzinha... Tem garantia de nada. Cara, como é que você compra um carro financiado, um exemplo. Ah, não vou entrar no mérito aqui se financiar é bom, não. Mas, assim, como é que você faz um... Você tem um crédito. Você compra uma casa. Você... Como, cara? Se você não sabe, você vai estar trabalhando no mês que vem. É difícil. É difícil. Então, para quem tem essa realidade. Um salário mínimo. 2 mil, 3 mil por mês, cara. E quem quer essa realidade, assim, poxa, eu estou um pouco satisfeito. Dá para tocar o barco para eu tentar algo depois. Entra no concurso, pô. Muda a vida. Vai viajar, você vai fazer muita coisa. Agora, lógico, depende, né? Quando eu falo, assim, a 4 mil para a minha realidade lá, é um pouco diferente aqui de São Paulo, né? Mas aí é bom porque o concurseiro tem que levar em consideração os custos, né? Aqui, por exemplo, dependendo da remuneração, o custo de vida é muito alto. Mas tem cidade do interior com a mesma remuneração. Mas, de qualquer forma, não tem muita gente que recebe um salário mínimo, um pouco mais, 2 mil, por exemplo. Na vida do trabalhador comum que pega metrô, que pega ônibus, é essa, pô. Então, ele pode mudar, ele pode melhorar essa realidade. E levando em consideração que o concurso é uma forma de ascensão social, você passa em um primeiro para respirar e usa como degrava, depois passa em outro, em outro, em outro, e vai subindo, né? Igual a minha aprovação na UABM já foi depois do concurso, né? Então, já estava mais tranquilo e tal, aí pude fazer minha pós-graduação. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma